Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes raros para meninos. Vamos para o vídeo? Akin, Kaleo, Apolo, Phineas, Astrogildo, Joabe, Leonan, Anésio, Alejandro, Maquisuel, Richarlison, Ramiro, Breme, Domilson, Klaus, Dom, Cassimiro, Shai, Mailson, Gleilson, Zaniel, Benoni, Elismando, O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!